Olá Pippo! Como ganhar respeito? Esse vai ser o papo do dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e continue a acompanhar todas as nossas programações. Pippo é assim, é muito importante entender que o respeito ele só virá quando a gente se valorizar também. Quem não se valoriza é aquela pessoa que não estabelece limites na sua própria vida. Eu não sei como me tratar, então não tem como eu determinar como as pessoas vão tratar a mim. Eu só falo, eu só ando, eu só vou, tudo só aceito, tudo só ouço, tudo eu respondo, tudo eu tolero. Você é tudo. Não tem como as pessoas medirem o que vão falar pra ti, medirem como vão falar pra ti, medirem os convites que te fazem. Não tem como as pessoas medirem tudo isso. Sara, por que eu tenho que medir isso e qual é a necessidade de eu ganhar respeito pelas pessoas? A verdade é que você tem um coração para ser protegido da dor. E você tem uma alma que precisa se sentir digna o tempo todo. Nós não somos dignos diante de Deus, mas ele nos faz dignos perante as pessoas. Mas para que essa dignidade venha, você precisa entender o seu valor. Ser uma pessoa de respeito é o tempo todo aprender a respeitar a si, a respeitar os outros também. E acima de tudo, a respeitar a Deus. Esse foi o papo do dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. Um beijo e a paz do Senhor te guarde. Tchau!